...a importância da família no processo de tratamento do paciente com transtorno mental. Mampar, Universidade de Almanacó, de Mataúbas, 11 de novembro de 2016, presente. A ideia de pesquisar o assunto surgiu mediante a experiência obtida durante a vivência dos estados. Despertou a prioridade no sentido de entender o porquê muitas famílias não acompanharam o seu familiar no tratamento. Assim, durante os estágios, para quem não sabe, eu estagiei, fiz os três estágios no caso. Então, eu via os pacientes, às vezes, sozinhos, durante as consultas com o psiquiatra e durante também as reuniões familiares. E muitas vezes, quem comparecia eram vizinhos, eram parentes mais distantes que namoravam na mesma casa, e não faziam parte ali daquela família, de morar no mesmo lugar. E aí, me despertou a prioridade, né? Eu levantei a hipótese de quê? De que a família, ela não participava porque ela não queria, porque ela não se importava com o paciente, porque ela não estava nem ali, porque era um fato para ela e já deu consenso comum, né? Eu pensava isso. Então, aí, eu tinha que olhar para sempre, né? Se fosse comigo, se fosse na minha família, que não, que estava todo mundo ensinando o paciente, que a gente estava lá dando assistência, e isso me despertou a curiosidade de pesquisar. Então, a minha pergunta foi isso, né? Por que a família não participa do processo de tratamento do paciente? Aí, eu comecei a estudar, e de acordo com o seu convergente comigo, as respostas que eu encontrei. Então, o presente estudo, você entendeu como que vários usuários não dispõem da namorada de seu familiar, principalmente no dia da consulta de dar com o desfiliado, e no dia em que a consenção de namorada com seus familiares. Foi o que eu esqueço. Os principais autores pesquisados foram Paulo Amarante, Rosane da Rosa Cachacuz, Biscite de Paulo Tadeiros, Elisabeth Rodinez e Benedetto Saracen. O objetivo geral passado por esse trabalho é demonstrar a importância da participação da família no tratamento do paciente com o transtorno mental, enfatizando o conjunto das transformações sociais e seu rebatimento na vida dessas famílias. Dentre os objetivos específicos estão apontar os meios de atendimento proporcionados à saúde mental, mostrar as leis de saúde mental em famílias de pacientes que essa população existe e que há necessidade de atenção e carinho e derente a qualquer ser humano, informar a quem se interessa, passo a passo, de considerar o atendimento de saúde mental e desconstruir a visão negativa que a sociedade tem da saúde mental. A metodologia dispensada para se enxergar a base, contando nesse trabalho, foi o processo de pesquisa tecnográfica. O mencionado estudo se encontra estruturado em três capítulos, a saber, capítulo 1, a saúde mental com a política pública, capítulo 2, a família, e o 3, a relação de serviço social na saúde mental. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, eu vou enxergar tudo junto. Aí, primeiro eu tive que pesquisar, né? Se eu estava falando sobre saúde mental, eu tive que pesquisar a história da saúde mental, a reforma psiquiátrica, o que a gente se entende como o contexto de família, e qual a relação de serviço social na saúde mental. Então, eu vi que antigamente, os doentes mentais, como eram antes chamados, eles eram chamados de endemoniados. Antigamente, bem... Bem bom. Antes. Eles eram chamados como endemoniados, tinham iguais de magia nele, então o dele, então eles estavam consumidos. Essas pessoas, elas eram retiradas da sociedade. Elas eram escondidas, digamos assim. Logo após, na época do capitalismo, na época capitalista, aí eles já passaram a entender diferente. Que essa pessoa, que ela tinha aquele, aquela doença mental, ela já não era mais tratada como endemoniada. Ela já era tratada como uma pessoa que tinha uma doença, como qualquer outro que precisava de tratamento. Só que aí surgiu o iluminismo. O iluminismo tinha o ideal deles lá, né? Que era baseado na razão. Então, era a justiça, era a administração, era a ordem. E eles não aceitavam esses pacientes com transtorno mental. Então, o que que ele acontecia? Esses pacientes, essas pessoas, elas eram sequestradas, entre aspas, nos manicômios. Então, elas eram jogadas lá dentro, medicalizadas, né? Tomavam muitas medicações. E não só os banheiros mentais, gente. Eram os moradores de rua, eram os drogados, era a pessoa que tinha qualquer, qualquer distúrbio, que não era aceito pelo iluminismo. Então, eles eram jogados lá dentro, eles eram acorrentados, eles eram colocados em camisas de força, eles se levavam de letro-choques. Era um tratamento totalmente desumano. E às vezes a pessoa entrava lá sem problema mental e saía de lá totalmente transtornada ou nem saía de lá. Eles escondiam essas pessoas lá. E nessa época, como que a família era tratada? A família, ela não podia fazer nada. A família era tirada do tratamento. Eles falavam com a família que o único objetivo da família era só levar o paciente para aquele asilo, informar sobre o que ele tinha, sobre a patologia dele, dar os dados necessários e ir para casa e apontar o paciente e retornar. Então, eles achavam que a família era incapaz de cuidar dessas pessoas. Mas, na realidade, o que rolava lá era jogo político, né? Da burguesia. Eles queriam dinheiro. Por quê? Porque quanto mais pacientes tiveram que tivessem na crise de manicômio, mais velha, a burguesia ganhava. Os psiquiados, os funcionários lá, ganhavam velha com isso. Então, eles queriam super botar os manicômios. Por isso, eles pegavam moradores de rua, pegavam de qualquer parte, jogavam lá dentro. Então, depois, teve um homem muito importante, inclusive, ele é conhecido como pai da psiquiatria, Felipe Pinel, que ele era psiquiatra em outros países e ele veio para o Brasil. Então, ele percebeu que, como lá também vai acontecer, que era um desumano esse tratamento. Então, ele começou a propor reformas para a psiquiatria e para o tratamento desse paciente. Ele propôs que fossem as unidas, como entes, os aeronaves, e que os manicômios deixassem de existir. Que fossem apenas um centro de assistência que desse a forma e que o paciente voltasse para a sua residência. Todos os dias. Então, aí, depois do século XX, a família já foi vista de outra forma. Então, vocês veem que já está sendo aí o contexto histórico, né? A família até agora não teve culpa nenhuma. E eles jogavam na culpa nela, que ela não podia ficar com a paciente. E depois do século XX, a família foi vista como a causa da patologia do paciente. Aí eles passaram a cuidar com a família. Eles falaram que se você tinha um paciente com transtorno na sua casa é porque tinha algum problema na sua casa e estava causando a depressão para ter paciente. Então, a culpa já era da família de novo. Eles passaram a culpabilizar a família pelo transtorno do paciente. Aí, gente, a resolva de psiquiátrica, ela aconteceu por causa de um crime final. Foi que deu um dançal para que a pessoa não acontecesse. Então, ela aconteceu na década de 60, nos países do primeiro mundo. e na década de 60, setembro dos países do terceiro mundo que foi o caso do Brasil. Então, o primeiro caso, ele foi criado em 1887 em São Paulo. Foi o primeiro caso. E para essa reforma acontecer, teve várias coisas que fez ali. Teve a primeira Conferência Nacional dos Salmos de Itá, 1887, a lei 3.657 de 89 que exigia, extinguia o uso de manicômios, extinguia os manicômios. Só que essa lei de 89, ela ficou 12 anos tramitando para o Congresso Nacional. Ela só foi aprovada em 2001. Aí não foi mais a lei 3.557. Ela deu origem à lei 10.216 de 2.000 que exigiam os manicômios. Teve também a segunda Conferência Nacional de Saúde Mundial de 2002 e os casos, os casos, 1887 que foi tirados em São Paulo. Então, não são os casos que já não eram mais dos manicômios. Os casos, eles davam assistência, eles davam medicarelação, eles davam tratamento e o paciente retornava para a sua família logo depois. Então, aí a família ela já passou a ser olhada diferente. Ela já passou a ser olhada como aquele núcleo que não tem a responsabilidade e que tem a... como eu vou dizer? Que tem o poder, né? De cuidar do seu paciente. Só que aí, o que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia, a família não era no contexto de antigamente. O pai era o patriarca, era o principiano de cuidar da casa em capital e a mãe cuidava dos filhos, cuidava da casa. Só que assim, hoje em dia a gente vê que não é mais assim. A mulher precisa trabalhar para ajudar na sobrevivência, né? Da família. Então, acaba que a família muitas vezes não tem mais aquela... Ela não tem mais aquela... Ai, que... ela não tem tempo para cuidar, né? Daquele paciente porque ela é muito correria, trabalha dia a dia, é filho, é isso, é aquilo que muitas pessoas estudam. Então, ela não pode mais ficar pela... Ela se sente sobrecarregada. E muitas vezes acaba mais que em cima da... da mulher, né? Da casa. Porque o menino às vezes trabalha muito mais até com a mulher até com a nossa sexualidade. Mas eles se sentem muito sobrecarregados devido aí à questão de sobrevivência mesmo, né? Então, e o assistente social nesse contexto? O assistente social ele é responsável por integrar a família com aquele paciente. Através, seja de reuniões, seja de explicações, seja de visita do auxiliar. Então, a responsabilidade nossa do assistente social é integrar a família ao seu paciente. Porque muitas vezes você tem um paciente lá na sua casa com transtorno mental mas você não dá o devido cuidado. Você não olha pra ele com aquele olhar que você tem que olhar. Então, muitas vezes acaba por quê? Dá mais transtorno ainda pro paciente, dá transtorno pra família porque muitas vezes também é a pessoa que cuida, né? O cuidador ele não tem aquela preparação mental pra cuidar do paciente. Então, às vezes acarreta que desgaste físico e emocional e até uma doença com depressão no próprio cuidador. A reação do CAPS normalmente é isso aí mas dá responsabilidade da família. Dá pra 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 mim. Porque quando eu mando alicônios a responsabilidade é todo do governo. É, todo do governo. Então, o senhor conciliar que o governo deu o público e ele fez o conselho e jogou pra você. O senhor vai pra 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 mim. É bem isso. Ele tá entendendo o que eu ia chegar, né? Então, é isso aí, gente. Nossa senhora é responsável por integrar a família com o paciente nessa política aí, que é a política de saúde mental. Então, a falta de esclarecimento referente à psicopatologia do paciente com transtorno mental é o que gera nas famílias um pensamento faltado no senso comum, onde elas não enxergam a sua real importância nesse processo pra pra mim. Então, a família acaba sendo vítima da não efetivação da saúde mental, né? Como se tivesse a funcionária como tivesse um papel, a família ficaria bem mais envolvada no tratamento do paciente, mas, infelizmente, não é o que vem acontecendo hoje, né? Então, sendo assim, essa não efetivação da política contradiz os preceitos constitucionais da Constituição de 88, a lei maior do nosso país e, em seu artigo do 96, prevê a saúde como direitos que todos intervêm do Estado. O presente trabalho constata que a família é nada mais é do que vítima desse processo de profundas transformações do contexto social e cultural. Já desmestificou no final do trabalho o conceito que eu tinha no início, né? Que a família não queria, que ela não se focava, que ela não ligava, mas, depois desse estudo, eu percebi que não, que a família era vítima do processo das transformações. A maior dificuldade de encontrar foi revisar o bibliografismo da sustentação e parte do tema que eu queria desenvolver. Muitas vezes, a linguagem de alunos são coisas tão complicadas de compreensão. E aí, uma boa base da continuação desse discurso seria, que eu pretendo ser quase desse discurso, a importância do envolvimento da família no tratamento mental sob o olhar do paciente. Seria a continuação desse discurso. do paciente. Tá vendo, o paciente, é um ok, Obrigado.